Se o seu freio absoluto estiver borrachudo, não estiver freando daquele jeito que ele deveria estar freando, quase igual um MT200, a grande probabilidade que possa ser a configuração do seu cálipo em relação ao seu disco, ou pode ser o problema que aconteceu na minha bike aqui, problema no disco. O disco ele é ondulado, então quando você freia ele fica bombeando a manete, a manete fica mexendo. E isso aí automaticamente termina tirando absurdamente a performance do seu freio. Inclusive esse freio aqui, nem cortei o cabo dele ainda para fazer esse teste, troquei o disco aqui, coloquei dois discos para eu tentar entender ali se é o disco realmente que está influenciando no funcionamento do freio. E vou falar para você mano, sinceramente funcionou insano galera, agora eu estou conseguindo, sentado na bike com apenas um dedo, apertar o freio e o freio derrapa a roda, coisa que não estava acontecendo com o disco anterior, olha aí, só fiz a troca do disco e resolvi o problema, melhorei mais, olha, eu acho que mais de 50% a performance do freio, olha aí. Está vendo como os componentes são importantes? E ele fica acontecendo isso aqui, e esse molejo com certeza vai danificar a gacheta aqui da manete e a gacheta também lá do cálipo, por isso que está dando problema nesses freios. Às vezes o problema está no disco, então troca o disco que resolve. Se caso você não quiser cortar o conduíte, dá uma enroladinha nele, o freio funciona legal, mas fica um pouco borrachudo. Eu estou pensando em ficar ainda com ele cara, até agora está saindo super bem.